Mas vem cá, quando você vai fazer um esporte novo, a preparação, ela é muito difícil? Você falou do vôlei aqui da Olimpíada. Depende do conhecimento que você tem anterior, né? Você não fazia muito vôlei antes, né? Nunca tinha narrado. Nunca tinha narrado? Não. E como... Tá, eu sei que você estuda, mas o seu estudo, ele se baseia em quê? Só em fatos ou em assistir jogo, muitos jogos, poucos jogos? Depende da situação. Por exemplo, na Olimpíada, no vôlei, eu comecei a... Faltava um mês e meio quando eu fiquei sabendo que era o vôlei. Então eu comecei a ver... Eu fiz várias frentes. Primeiro, eu comecei a gravar, porque ainda estava tendo na época, ainda era Liga Mundial, que até mudou de nome agora, né? Agora é Nations League. Liga Mundial estava rolando. Então o que eu comecei a fazer em um mês e pouco? Comecei a gravar tudo de vôlei que estava tendo na TV brasileira e comecei a ver as narrações para colocar no meu automático expressões de vôlei. Fiquei pensando, uma narração de vôlei, o que não pode faltar? O que o narrador tem que falar no básico? E tornar isso uma expressão automática para mim. Então tem entrada de rede, tem saída de rede e outros detalhes. Eu comecei a ver muitas transmissões para ficar automático na minha cabeça essas expressões. Foi uma frente nesse um mês e meio. Como era a Olimpíada, eu comecei também a estudar o contexto da coisa. Os times classificados e o que eles fizeram nas Olimpíadas anteriores. Como é que era o momento de cada time, historicamente o que fez. Como tinha ido em Londres, como tinha ido em Pequim. O que significava isso. Qual tinha sido o desempenho deles na Liga Mundial e no Grand Prix, que é o equivalente do feminino. O qual era o histórico recente. Então eu comecei a fazer tudo isso em um mês e meio, juntando tudo. E comecei também a decorar jogadoras. Eu sabia de cor o time da China. E aí, o que eu fiz? Na internet, eu comecei a ver também jogos de vôlei que eram em outros idiomas. Ver jogos de vôlei em inglês, cheguei a ver jogos de vôlei em chinês, porque o time da China estava jogando. E imprimir as escalações mais frequentes da Liga Mundial desses times do Grand Prix. Não era garantia absoluta, porque uma coisa era a convocação para a Olimpíada. Mas não dá para ter uma noção, né? E comecei a decorar os times. Comecei a decorar os times. Eu sabia realmente. O meu primeiro jogo foi China contra outro time asiático. Não sei se foi Japão. Não, o Japão não foi que o Japão estava no grupo do Brasil. Acho que era China e Coreia. No feminino. O meu primeiro jogo foi isso. Facilitou para mim que estava em loco. Então, eu comecei a identificar as jogadoras da Coreia e da China ao vivo. Ana Moser, que estava do meu lado, até ficou assustada. Porque ela viu que eu estava me preparando mesmo, né? O Maurício Jaú, que eu narrei também no dia anterior, no hotel. E eu passei para ele. Olha, eu decorei os times aqui. Vamos aqui, ajudei muito também. Como ele me ajudou também, de forma extraordinária. O Maurício também, levantador, medalha de ouro, também me ajudou muito. Também teve isso também. Então, foram várias frentes de contexto, de narração e colocar em automático. De decorar os times mesmo. Que eu fui fazendo em um mês e meio. Eu fiquei completamente obcecado. Por vôlei. Por vôlei. Fiquei vendo vôlei o tempo inteiro. Até estrear. Num sábado. Que foram dois jogos que eu fiz. Foi esse jogo da China. Que era assim, 11 da manhã. E eu fiz tudo no Maracanãzinho, né? E o jogo do Brasil, da estreia do feminino. Que foi três da tarde contra a Camarões. Ironicamente, eu sabia mais dos outros times que do Brasil. Porque o Brasil, com isso aqui. Mas eu estava mais preocupado também. É claro que eu fiz uma transmissão para o público brasileiro. Mas eu não queria também fazer uma transmissão que o adversário fosse ignorado. Eu não queria isso. Então, foi um trabalho muito... Eu gosto de contar também, a minha obsessão foi tão grande. Que em meio a essa preparação teve... Eu falo muito dormindo. Tem esse hábito. E a minha esposa adora tentar puxar a minha língua, né? Para ver se sai alguma coisa. Espertíssima. Aí teve uma dessas noites antes da Olimpíada, ainda em São Paulo. Que eu acordei e fiquei sentado na cama. Você conhece a história? Não. Fiquei sentado na cama. Aí a minha esposa, a Fabiana, virou e perguntou... O que você está fazendo? O que é isso aí? Aí eu falei assim... E é sério. Essa é a posição do Marcelo Negrão. Que estava lá no Maracanazinho. Eu cumprimentei ele. Ele já mandou mensagem para mim, que era a BNB. Mas eu nunca tive coragem de falar para ele essa história, né? Já vamos mandar esse recorte para ele. Ele era comentarista do Bande Esporte na época na Olimpíada. Essa é a posição do Marcelo Negrão. Então eu estava completamente obcecado. E quando começou, foram duas semanas que eu fiquei totalmente mergulhado. E na Olimpíada também, né? Ele tinha a desculpa perfeita, né? Porque se ele falasse o nome de uma mulher, dormindo, né? É, se eu falasse... É, a jogadora de vôlei. Por que que é essa mulher? É, a jogadora de vôlei da Holanda. É. É a Zeng. O subconsciente dele trabalhou bem a favor dele. Eu tenho certeza que o subconsciente estava lá no seu time. Marcelo Negrão não tinha discussão para ela. Não tinha pouco. Ela falou, não, tudo bem. Marcelo Negrão, né? Não tinha contato, ótimo. É irresistível. Ela deve até sentar do seu lado. É, Marcelo Negrão. Vai que... Mas então, aí foram duas semanas que eu também decidi também. Que eu ia fazer do meu jeito. Sinceramente. Eu queria fazer... Eu ia assustar, como assustei, no início. É porque... Primeiros dias. Mas não quem é fã de basquete. Sabia, os basqueteiros sabiam tudo. Ou futebol americano, que eu fazia muita época também. Então, eu decidi mesmo... Eu fui para o Rio de Janeiro, premeditado, que eu ia fazer do meu jeito. Eu ia chocar o negócio mesmo. Se ia dar certo ou errado, eu não sei. Ia causar estranhamento. E eu até imagino que os primeiros dias, os primeiros dois, três dias, teve um certo estranhamento. A virada principal para a repercussão, explosão de repercussão, foi quando eu soltei o ragatanga num jogo do Brasil contra o Japão, que eu falei que era o ragatanga da Gabi. Aí... Acabou, né? A partir disso, quem... Eu percebi isso depois. Que na época, não dava a perceber. Era uma coisa meio assustadora. Porque na hora da transmissão do vôlei do Brasil, eu não conseguia ver o meu Twitter. Era um negócio... Era impressionante. Era uma coisa impressionante. Nunca vi nada igual para mim, entendeu? Foi quem que ganhou? O masculino ou o feminino que ganhou? O feminino... O feminino foi muito bem na primeira fase, perdeu para a China. Mas o masculino que ganhou no Rio, né? Não foi bem na primeira fase, mas conseguiu reagir e ganhou. Eu lembrei que o Brasil tinha ganho. Então eu decidi isso. Aí quando teve esse ragatanga, aí virou totalmente. Aí o estreamento foi para o espaço e começou a ser uma coisa assim, ah, vamos ver. E era bom que era um jogo do Brasil. Era sempre assim, 10 da noite. Sim. Exceto o sábado e domingo. Então virou uma coisa única. Foi muito bom. Sensacional. Foi um sonho mesmo que eu vivi. Ó, a Garay, a minha amiga, ele lá foi em casa. A Fernanda Garay. E aí ela falou de você. A gente estava falando, né? Pois é. Porque você tinha saído. E aí ela falou, gente... Vale a pena que eu não arrei ouro. Vale a pena que eu não arrei ouro. Mentira, ela falou que foi revolucionário o que você fez. Não, porque no feminino, eu ainda criava... Você fez revolucionário. Na primeira fase, eu falava o show das poderosas. Não. E o time estava arrebentando. Vai o show das poderosas. Não, você colocou um holofote nela. Ela falou assim, o que eu ganhei de seguidor, não sei o que, não é por causa dele. E é uma coisa diferente, porque eu nunca narrei muito vôlei. Também depois, eu narrei pouco vôlei. Porque a IASP não tem muitos direitos de vôlei. Sim, não. Está muito centralizado no Sport TV no Brasil. Sim. Então, o meu contato com o vôlei, menos e depois, acabou sendo mínimo. Então, é aquele momento. São aquelas duas semanas que teve um impacto. E foi sensacional. Foi realmente... Revolucionário. Foi espetacular. Foi revolucionário. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado.